Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus amigos, o preço da avalanche Avax caiu mais de 30% em abril, mas apesar do movimento negativo do preço, a plataforma de contrato inteligente continua sendo uma das principais concorrentes para aplicativos descentralizados devido à sua escalabilidade, transações de baixo custo e a sua grande presença no panorama das finanças descentralizadas ou DeFi. A rede é compatível com a Ethereum Virtual Machine e é a única a não enfrentar os mesmos gargalos operacionais de altas taxas de transação e congestionamento na rede. A avalanche conseguiu acumular mais de R$ 9 bilhões em valor total bloqueado, ou TVL, oferecendo uma solução de dimensionamento de primeira camada de prova de participação, ou POS. Esse indicador é extremamente relevante porque mede os depósitos nos contratos inteligentes da rede. Embora o preço do token Avax tenha sofrido e o TVL esteja atrás de alguns de seus concorrentes, os investidores permanecem otimistas com base em desenvolvimentos fundamentalmente positivos que ocorreram no mês de abril. De acordo com um relatório de 14 de abril da Bloomberg, a Avalanche, principal desenvolvedora da blockchain Avalanche, levantou 350 milhões de investidores. Esse acordo avaliou a empresa em mais de R$ 5 bilhões e, de acordo com os dados do DebtRadar, a Avalanche possui quase 100 aplicativos ativos, desde finanças descentralizadas até mercados de tokens não fungível, NFT e jogos. No início de abril, as organizações por trás da stablecoin algorítmica da Terra-USD compraram 200 milhões em Avax para suas reservas estratégicas. O co-fundador da Terra, Duquon, citou o sólido crescimento do ecossistema da Avalanche e grande base de usuários. A métrica principal de DAPP da Avalanche se fortaleceu nos últimos 30 dias, quando o TVL de rede se recuperou para 121 milhões de Avax. Embora o TVL da Avalanche tenha sido o mais atingido em comparação com plataformas de contratos inteligentes semelhantes, há um sólido uso de rede no segmento DeFi. Por exemplo, os 180.830 endereços ativos do Trader Joe superaram o uso do principal aplicativo DeFi da Ethereum, o Metamask Swap, que possui 116.210 usuários ativos. Os dados acima sugerem que a Avalanche está se mantendo firme em relação a blockchains concorrentes. Dado que o preço do Avax caiu 29,5% em 28 dias, os investidores não devem entrar em pânico porque a rede de aplicativos descentralizada publicou dados sólidos de uso do TVL e do DAPP. E bom pessoal, um dos inscritos, o Daniel, expressou um pouco de preocupação com relação ao preço da Avalanche. E o que eu posso dizer é que realmente está caindo, mas apenas por conta de fatores técnicos. E não é porque foi hackeado, nem porque é um projeto ruim ou porque existe algum medo no mercado. Ela está entregando tudo o que promete, além de ser um dos que mais entrega. Então o que temos aqui na nossa frente é apenas uma oportunidade muito grande. Temos um ativo com um projeto sensacional e que está custando muito barato. Temos um ativo com um projeto sensacional e que é um projeto sensacional. Obrigado.